Feta uma coautor principal da economia humana, onde o Governo precisa capacitar a atividade e a economia. Assunto nem ratou o seu Ministro do Comércio na Indústria e a cerimônia abertura da capacitação de vendedores para gestão na estratégia Negócio e Regleno, município de Armeira, Terça-Nem. Governante nem ratete, Feta uma coautor principal da economia humana, onde sustenta a necessidade de família, não é política, o Governo da C&A, a cara que suporta a atividade e a economia aqui, que é Feta-Nem, e o Rússia capacitação, não é serbelecriar a esse serviço, a Andras, que no Bahia-Maselup. Também é que o Ministério do Comércio e a Indústria em parceria com a agência ONU-Nem, a UN Women, a Organização Mundial da Vemac Focus, para empoderar Feta, e na São Barac, incluímos, e já, Timor-Leste. Também é muito contenta, para ir a dar, jovem Sira, Feta, Feta, Feta em Sira, dia Sira e me, inam Sira, na B.M.K., é treinamento ele ele está de engatar treinamento para atu has aí ele tem conhecimento ele está ele está um ele está ali que imagina o que você quer dizer é mesmo que ele seja ele é só ele é muito ele é muito ele tem conhecimento Temos que... Nós somos outros outros... É o que nos saiu... E... O que é a sua família? O que é a sua família? O que é a sua família? O que é preciso pelo promoção de um livro? O que é a sua família? Agora, os meus filhos estão sendo comenteados E o que o causa da família? O que é? O que é? Aproveitar a tecnologia? Negociantes participam na atividade de capacitação de vendedores baseada na estratégia de negocio e espera capacitação para ajudar a atividade de economia para que seja o futuro. Capacitação de vendedores baseada na estratégia de negocio durante a semana. Participam o seu vendedor Kik Sira e o município de Ermera. Dilma Suzete, GMN.